Estamos aqui a ser São Ternardinho, em cima da cidade de Salta. Subimos o Caracérico, chegando ao próximo pandinho. A cidade é enorme, muitas, muitas, muito, muito lindas. E aí, linda, que acha esta cidade? Estamos em Salinas Grande, o Rui. É a coisa mais impressionante. O branco incomoda as vistas que ardem, que só com óculos de sol. Mas é lindo, 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 lindo. A 4.001 metros de altitude. 5.080, é o final da Ruta 40, com a fronteira da Bolívia. Aonde começa ponto zero, em Rio Galegos. Até aqui, ela dá 5.080 quilômetros, cortando pela Cordilheira dos Andes. Estamos aqui no portal. Aqui um monumento, mostrando toda a rota, num mapa da Argentina, de ponta a ponta. Algumas placas, linda. Neste sentido, à frente, estamos na Ruta 40. Daqui, a Rio Galegos, 5.080 quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto